É oficial meus amigos, está chegando o novo jogo de futebol, sim, o jogo que promete concorrer com eFootball e com EAFC Promete, mas será que é verdade? Vamos descobrir agora porque falta pouco mais de um mês para o lançamento do novo UFL Vulgo o jogo do CR7, ficou conhecido assim porque o Cristiano Ronaldo botou uma boa grana nele E eu acho até que está um pouquinho ligado ao fato desse jogo já ser lançado agora Será que o jogo está bom? Será que está ruim? Como será que vai ser a recepção? Você vai saber de tudo nesse exato momento E antes de mais nada galera, eu quero avisar você que o canal está com uma parceria com a Centauro Uma das maiores lojas de produtos esportivos da América Latina Lá você encontra desde chuteira até tênis, bola, camisa, bermuda, roupa de academia, bicicleta, suplemento e por aí vai Usando o meu cupom CDB10, está aparecendo aí Em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro você ganha 10% de desconto Contando que não tem uma promoção por cima E detalhe, eu vou deixar na descrição aí links de produtos que eu separei para vocês darem uma olhada Alguns deles inclusive estão em promoção E fazendo a tua compra usando esse meu link você vai estar me ajudando Então dá uma conferida, usa o meu cupom se for um produto vendido e entregue por eles E entra pelo meu link aí que comprando pelo meu link você vai estar ajudando aqui muito o canal também Dá uma olhada que a Centauro tem muita coisa massa Eu recomendo demais E aí boleiros? Beleza? Canal dos Boleiros na área e eu sou o Oziel Seja muitíssimo bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Para a gente falar de UFL A gente teve recentemente duas betas do UFL Onde a gente pôde testar aí esse novo jogo que está sendo produzido A gente já sabe da produção dele desde 2021 E ele já deve estar sendo produzido há mais anos além disso, tá? Especula-se que desde 2016 para 2017 já estaria sendo começado o trabalho de cima desse jogo Não sei exatamente, né? Se foi realmente a partir daí Mas em 2021 já se sabe que ele já estava em um certo nível de desenvolvimento O jogo é produzido pela Strikers, tá? Que é uma empresa que nunca havia produzido um jogo E eles entraram aí nessa para produzir um jogo Visando, o slogan que eles usam, né? É que seja um jogo justo Porque seria um jogo para tentar combater, digamos assim O handicap que acontece nos outros concorrentes Mais precisamente no UFC, né? Ou no FIFA na época E no PES, que hoje se tornou o eFootball Desde que eles anunciaram Houveram várias reviravoltas no mercado de games aí Eu não vou falar tão tecnicamente assim sobre o jogo Porque eu fiz já um vídeo analisando a primeira beta E eu vou dizer para vocês, cara A segunda beta que saiu aí nessa semana Ela não teve mudanças drásticas da primeira para a segunda, tá? Então eu fiz um vídeo de análise da primeira beta Que ele vai estar no card aí Se você quiser ver detalhes da gameplay De como funcionam os menus De quais são as opções do jogo e tudo mais E esses detalhes eles valem de fato para a segunda beta Não teve nada na segunda beta Que melhorasse a ponto de a gente dizer que foi um problema resolvido, tá? E também não teve nenhum novo problema muito grande Que aconteceu dentro da beta A questão é a seguinte Nesses vídeos que a gente pôde jogar a beta Inclusive eu fiz uma live jogando durante 4 horas com vocês Nesse último fim de semana também Já ia me esquecendo Se você quiser ver eu jogando passando raiva E também fazendo uns belos golzinhos aí O link vai estar no card aí Tá aí no canal também, beleza? Mas enfim A gente vinha comentando, cara Durante todo esse período de testes, né? O seguinte Pô, nós estamos analisando uma beta Nós não podemos tratar como jogo final O jogo não está pronto O jogo não está nem perto de estar pronto E provavelmente esse jogo não será lançado agora Mas que... Corta pra hoje O canal oficial da UFL Revelando que a data de lançamento do game Será para 12 de setembro Pô, pelo amor de... Eu não consigo Isso mesmo que você ouviu Falta menos de um mês para o lançamento oficial do UFL E falta exatamente um mês para você conseguir jogar o UFL Mas como assim? Por que, Eusiel? Porque é o seguinte Nós teremos aí o jogo sendo disponibilizado no dia 12 gratuitamente, tá? Lembrando que é um jogo free to play É um jogo grátis Você pode jogar de graça 0800 Porém, vai ter uma versão paga Que se você quiser ter acesso aí a alguns bônus Você pode pagar Está no valor de 80 reais, tá? Para você garantir aí 7 dias de acesso antecipado, tá? E mais alguns bônus que eu vou falar para vocês aqui Então quem pegar aí essa versão Vai conseguir jogar a partir do dia 5 Exatamente daqui a um mês, né? Daqui a um mês Você já consegue jogar aí No dia 5 de setembro E aí, além desse acesso antecipado Você vai ter itens exclusivos de customização Com camisa do Lovorica Chuteira do Zlato E luvas do Lava Lamp Eu não faço a menor ideia de quem é esse povo Acho que são times fictícios aí dentro do jogo, tá? Você vai ter também o Estádio do Redentor para o seu time 20 milhões em créditos do jogo Que vão te garantir a melhor preparação possível para dentro do game Eles estão chamando isso como Pacote de fundação do UFL Sendo que o jogo foi anunciado para ser lançado aí nesses dias Exclusivamente para consoles, tá? De nova geração Ou seja, Playstation 5 É da loja do PS5 Vocês estão vendo aí esses prints que eu trouxe E também Xbox Series S e Xbox Series X Eu vou adquirir o meu pacote de fundação Porque eu crio conteúdo para vocês E porque eu confesso para vocês que eu quero dar uma focinha aí Porque é uma proposta nova Um jogo novo de futebol Mas, meus amigos A expectativa que eu tenho não é das melhores, tá? No vídeo que eu fiz de análise E nos outros vídeos que a gente já fez testando Eu venho falando com frequência Que pelo que a gente teve em mãos, tá? E aí eu vou deixar algumas gameplays no fundo rolando E eu nem ia fazer esse vídeo assim Porque, como eu já disse É uma beta Mas como eles anunciaram o lançamento do jogo Eu vou deixar as gameplays que eu fiz alguns cortes De momentos meio trapalhões dentro do jogo, tá? Problemas que eu fui encontrando Eu fui só cortando e embutando Cortando e jogando Cortando e jogando E tem vários aí Porque é o seguinte, cara A verdade é O jogo não está pronto E o jogo não vai ser lançado pronto Agora tem um detalhe, cara Eu admiro a sinceridade da Strikers Porque eles literalmente sabem disso, tá? No momento em que eles anunciaram Que o jogo seria lançado Muita gente já avisou a eles, né? Lembrou no Twitter Eu acompanhei principalmente Que o jogo não está pronto Que ainda tem muita coisa independente Que tem muito erro Que está com muito problema E eles disseram Nós sabemos Nós sabemos E vamos lançar sim Porque na nossa visão É melhor a gente lançar logo E ir corrigindo De acordo com o feedback da comunidade O que é que eu acho disso, tá? Aí é um achismo meu Eu não estou cravando nada Eu acho que eles estão sem caixa, né? Eu acho que eles já investiram Tudo que eles tinham Estão pressionados Precisam lançar o jogo Para a galera comprar logo os pontos, né? Para entrar dinheiro Para ter fluxo de caixa, né, velho? E por isso eles vão Até talvez antecipar o lançamento Porque o que tinha de especulação Era que esse jogo ia ser para novembro, tá? E agora não Já é setembro Então eles aproveitaram Que deu uma hypada agora de novo E vão lançar logo Antes do lançamento do IFC E antes da atualização Inclusive do eFootball aí Que vai vir também em setembro Querendo ou não É uma estratégia, tá? Mas eu sinceramente Não curti, cara Eu sou daquele time Que eu prefiro Que o jogo seja lançado Apenas quando estiver 100% Porque eu acho que O risco que eles vão ter De trazer uma imagem negativa Que obviamente vai trazer, tá? Para esse jogo É grande, galera Porque aquele público maior Vai jogar a primeira vez Não vai gostar Porque o jogo Como uma beta É até aceitável Mas como um jogo final Não é bom Não é bom ainda Então a galera não vai curtir E aí eu não sei Qual vai ser o percentual De pessoas que vai dar Uma segunda chance futuramente À medida que eles forem Atualizando e realmente Melhorando o jogo Eles estão usando A fórmula eFootball, tá? Essa é a verdade A diferença aí A Konami foi completamente Mal caráter aí Na forma como eles anunciaram Na forma como eles trataram O eFootball Eles mentiram de fato, né? Sobre o eFootball Antes de lançar Sobre como seria o jogo E a Striker sobre o eFootball Já tá sendo bem sincera Bem limpa Sobre como eles vão fazer aí O processo aí Por mais que eu não concorde, né? Mas eu vou apoiar Da forma que der Mas obviamente Eu não vou passar pano E eu já vou adiantando a vocês Que muito dificilmente A gente vai ter Um jogo diferente Do que foi essa segunda beta Provavelmente teremos Uma outra lapidação Aqui acolá E essa segunda beta Estava muito longe De ser um jogo bom Final Então, logo O lançamento desse eFootball Não deve trazer um jogo muito bom É um jogo jogável É jogável, tá? Não é injogável Ele não é tão ruim, por exemplo Quanto aquele primeiro lançamento Do eFootball Que tá um nívelzinho melhor Porém, ele segue sendo bem fraco, tá? Bem fraco Hoje, por exemplo A gente tem o eFootball Com uma gameplay muito boa, né? Superior a dele O problema do eFootball De fato não é gameplay, tá? Pra mim, principalmente São modos de jogo e gráficos Mas a questão é Que pro eFootball chegar No nível de gameplay Que eles chegaram hoje Eles demoraram na faixa de dois anos Isso sendo a Konami, né? Que é uma empresa bem maior Que a Strikers Com muito mais investimento E isso porque também Eles conseguiram segurar Uma parte da comunidade do eFootball Devido à força do nome Que a Konami tem com o PES, né? Então muita gente conhece De fato Não vai acontecer Não vai acontecer a mesma coisa Com a GoFell, cara Muita gente vai jogar Não vai gostar E nunca mais vai saber Que existe um jogo Muito provavelmente Isso vai acontecer Então vai ser realmente Uma jogada arriscada deles E aí eu já vou adiantar Pra vocês, tá? Existe também Um outro problema Como vocês viram O jogo será lançado Apenas pra nova geração Nesse primeiro momento A expectativa é que depois Haja lançamento Pra PC E também Para consoles de antiga geração Mas nada confirmado 100% ainda, tá? Mas devem ter Pelo menos PC devem ter Agora console de antiga geração A gente ainda não sabe exatamente A questão é Quem é que vai ter Um console de nova geração E vai deixar de jogar E vai deixar de jogar o EFC Pra jogar o EFL, cara É muito difícil Isso acontecer, tá ligado? Muito difícil A pessoa que tem um console De nova geração Ela vai ter Automaticamente Geralmente ela vai ter Condições de comprar um EFC Por mais que ele seja Free to Play Mas é o que eu tô falando Pra nova geração Convenhamos que quem compra o PS5 Não tá tão preocupado Com jogar um jogo Free to Play, né? É mais fácil uma pessoa Da antiga geração Ou de um PC mais fraco, né? Decidir jogar um jogo Free to Play Do que uma pessoa De nova geração Não é à toa Que uma das maiores frustrações Dos fãs do EFootball É o fato Da galera Muita gente ter feito Aí upgrade de console Pegar do console De nova geração Porque a Konami prometeu Mudos e fundos E aí o jogo É um jogo de Play 3 Praticamente, né? Esse problema a gente não vai ter Porque o EFL Ele não é um jogo Com gráficos aí De Play 3, tá? É um jogo de De nível gráfico bom Ali PS4 Bom, tá? É um jogo bom Um jogo legal Agora A gameplay pega muito, tá, cara? A gameplay pega muito E aí a questão é essa Eu acho que ele não é um jogo Que vai convencer O usuário de FIFA Migrar pra ele Porque a gameplay do EFL É bem mais fraca Do que a do EFC E ele também é um jogo Que dificilmente vai convencer Muita gente do EFootball Migrar pra ele também Porque a gameplay dele É bem mais fraca Do EFootball E o EFootball Já está consolidado Então É difícil a pessoa sair De um jogo Que ela já está consolidado Free to play também Pra ir pra outro Que não seja melhor do que esse, né? Ou que pelo menos Seja equivalente aí Equiparado a gameplay E aí também Convenhamos Quem joga EFootball No console Não está preocupado Com gráfico E está priorizando Claro A gameplay, né? Porque graficamente O EFC é extremamente Superior ao EFootball Então quem tem o EFootball Num console de nova geração Que é onde o EFL vem Está lá pela gameplay E provavelmente Não vai preferir a gameplay do EFL Por mais que Eu já até falei isso Na live Em outros vídeos A gameplay do EFL, cara Eu vi várias opiniões Da galera falando sobre o EFL E teve gente E teve gente que falou Que acha que o jogo Não tem tanta identidade Eu até discordo um pouco, tá? Eu não achei que a gameplay do EFL É muito parecida Com a do FIFA, não Tá? Não é Por mais que o visual dele É muito visual de FIFA, tá? É muito parecido com o FIFA Visualmente falando assim E até algumas animações É bem parecida com As do FIFA Dos FIFA antigos, né? E eu fiquei encucado Pô, mano Como é que a galera Tá falando que esse jogo É parecido com o FIFA? Na minha cabeça não é Joguei hoje, cara Eu joguei várias partidas De FIFA 14 O de antiga geração E joguei várias partidas Também do PES 15 Do PES 2015 E aí eu posso dizer pra vocês Assim Com a memória fresca, cara Ele não parece A gameplay dele Não parece na prática Com a do FIFA, não, cara Ela é mais próxima Sim da do PES Só que ela tem elementos Dos dois Por exemplo A condução de bola Dela é muito parecida Com a do FIFA De fato Com a do FIFA 14 É aquela bola mais solta É aquela bola que não é tão colada Você não consegue fazer Aqueles movimentos mais próximos Da bola Como você faz No PES Nos pés, né? Lembrando que eu tô falando PES, tá, galera? Não é o eFootball Porém Na grande maioria das outras coisas Como, por exemplo A forma como o jogador Passa a bola A forma como ele chuta a bola É tudo muito próximo Do PES, tá? A movimentação dos jogadores Até a física da bola Parece um pouco mais A do PES No caso O PES que eu usei como exemplo É o PES 2015 Mas ele tem elementos Por exemplo Do PES 2013 Que é aquelas jogadas Mais de triângulo, né? Dele funciona bastante As jogadas de tabela Dele parecem bastante Com as jogadas Do PES 2015 também, né? Que eu tô falando E realmente Ele tem mesclas Ele tem pontos de um E pontos do outro Não tem como a gente dizer Que ele é um jogo Que imita um E que imita outro Realmente ele tem Aí elementos De ambos Que é normal Já que a gente tá tratando De um jogo de futebol E os outros Que a gente tá comparando também, né? O problema, cara Que eu já falei antes E vou repetir É que o jogo não tem lapidação, mano É um jogo muito cru É um jogo que tem muitos problemas E aí eu nem vou Me ater a falar Os problemas que eu identifiquei nele Porque tem uma lista Literalmente uma lista Que eu falei na análise anterior Se você quiser ver Com detalhes Aí sim eu te recomendo Dar uma olhada nesse vídeo Mas os problemas vão Desde o passe Até o domínio Até o lançamento Até o chute A defesa do goleiro Em resumo A gente tem Tudo ainda Com pendências O jogo tem pendências Em tudo, cara Os goleiros são muito exagerados Os passes são tijoladas Sem direção Às vezes você mira pra um canto Vai pro outro Às vezes o jogo inventa Que tem que dar um passe De um jeito que não precisava Os chutes são completamente Aleatórios E marcados Teve jogo, por exemplo Que eu dava Sei lá 20 chutes Mas eu só dava chute De uma posição Que com certeza O goleiro iria pegar Que é, por exemplo Ali na entrada Da pequena área cruzada O goleiro sempre pega Por algum motivo é impossível Fazer um gol dali E aí o meu adversário Dava dois chutes colocados Da entrada da área Que é fatal Não teve pra onde correr Então continua Eles até diminuíram um pouco Aí Esnerfaram o nível de acerto De chute colocado De fora da área Porém continua ainda Mais apelão E da entrada da área Esquece O goleiro nunca pega Então assim O jogo ainda tem muitos vícios Tá? De gameplay Os passes no triângulo Os zagueiros continuam Bisonhos Assim A bola passa na frente dele Ele fica olhando Não tem reação O jogo tem aquele delayzinho E aí é uma das coisas Que mais me faz lembrar Do PES O jogador tem um peso Dentro de campo Diferente do FIFA Que é um jogo mais solto O jogador é mais leve No PES você tem um peso De O cara vai dominar a bola Você tem que Você faz um movimento Ele não responde na hora Ele vai esperar Vai posicionar E tal A responsividade do jogo É mais pro lado do PES Isso nem no eFootball tem mais O eFootball já é bem mais responsivo Do que por exemplo Esse UFL Então Ele é um jogo Que ainda tem muita coisa Ainda pra andar Pra melhorar Então ele vai ser lançado De uma forma digamos Incompleta Essa é a verdade Mas Ele tem um potencial bacana Para o futuro Eu lamento que ele seja feito Um lançamento desse jeito Não vai ser lançado Com digamos O filé mignon O jogo pronto Topzinho Mas Vamos ver como ele vem Não tem muita expectativa Não tá cara Eu confesso pra vocês Que eu tinha mais expectativas Se ele fosse lançado no futuro Eu até mandei um feedback Pra eles e disse Pô Se precisar Segure um ano Segure um ano e meio Segure dois anos Se precisar Mas lança Mas não Eles vão querer lançar logo Vamos ver Vamos ver Comenta o que vocês acharam Comenta se vocês pretendem jogar E pra quem já jogou As betas Deixa nos comentários aí Quais são as expectativas De vocês aí Pro jogo Se vocês gostaram Se vocês não gostaram Eu confesso pra vocês Que provavelmente Devo jogar ali no começo E tal Mas eu creio que Realmente esse jogo Ele não vai conseguir Tirar ali Minha atenção Do UFC Ainda né Vamos ver no futuro Quando eles atualizarem Gameplay e tudo mais Mas do jeito que tá Dificilmente E eu acho que Da maioria das pessoas Também não Tá galera É um público bem Confuso que eles estão Tentando atingir Público de nova geração Que joga Um jogo free to play Que não seja o E-Football Que tem uma gameplay melhor E por algum motivo Também não quer jogar o EFC Que tem uma gameplay melhor também né E é um jogo Bem mais robusto Bem mais completo É Vamos aguardar Vamos aguardar E eu vou torcer sim Pra que a Strikes Faça um bom trabalho aí Nesse meizinho que falta Pra pelo menos Dar mais uma lapidadinha Eu achei que Da primeira beta pra segunda Melhorias muito Razoáveis Muito rasas tá Não sei se a gente vai ter Mais alguma melhoria grande Daqui pra lançar A versão final né Mas vamos ver aí Como é que ele vai ser lançado É isso Lembrando que se você quiser Adquirir Ele tá disponível aí Na sua loja do Xbox Para o Xbox Series S E X E também pra sua loja Na PSN do PS5 Pra você beleza É isso meus amigos Lembrando a vocês Que aqui no canal Você fica por dentro De todas as novidades Agora também do E-Fel Mas também aí Do FC25 Que tá por vir Também do E-Football Quando sair aí Nova versão A gente vai estar jogando Com vocês também E essa semana Inclusive tem muita novidade Do FC25 Porque tem trailer De modo carreira Tem vazamento já Tem beta rolando por aí O bicho vai pegar Se inscreve aí Tamo junto Um beijo Confere os vídeos Que eu vou estar sugerindo Pra vocês na tela final E também vou deixar aí Algumas playlists Com novidades Pra vocês Dos novos jogos E também Esses vídeos Que eu falei pra vocês Sobre o E-Fel De análise detalhada Da jogabilidade Vão estar na descrição E nos cards Até a próxima Valeu E fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho